Muito obrigado. Com licença. Por favor, senhor. Me diga, por favor, o que está acontecendo? Fizemos tudo, tudo o que era possível para salvá-la. Não conseguimos. Lamento muito, muito mesmo, dar essa notícia a vocês, ainda mais com você, no seu estado grávida. Eu estou muito, muito chocada, muito. Em 25 anos de profissão, nunca perdi uma paciente assim. Eu não posso entender uma coisa dessa. Ela estava bem, ela estava saudável, ela foi ao médico. Para mim não tem explicação. O que foi que aconteceu? Ela sofreu um acidente. Um acidente. E quando foi isso? Hoje. Um carro invadiu a calçada onde ela estava, com outras pessoas. Parece que um ponto de ônibus. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ela veio direto para cá. E rapidamente. Mas já chegou aqui em trabalho de parto. Por causa do acidente útero dela quase rompeu. E foi levada para o centro cirúrgico. E conseguimos que as crianças nascessem. Até aí, sem problemas. Sem problemas aparentes, pelo menos. Mas depois da extração dos bebês, o útero não contraía de jeito nenhum. Foi uma luta. Uma luta. Ela sangrava muito. E fizemos todos os procedimentos de urgência para estancar o sangramento. Mas não adiantou. Nada. Nada adiantou. Eu não acredito. Eu não acredito. Foi tudo muito rápido. Muito agudo. Ela não respondeu a nenhuma das nossas tentativas. Massageamos o coração. Fizemos também a massagem para a cardíaca. Eu mesma fiz. Enfiei a mão por dentro dela até alcançar o diafragma. Massageei o coração dela. E de nada adiantou. Era como se... O corpo dela se entregasse. Jovem. Vocês conhecem a família? Eu... Eu sei que ela tem mãe, ela tem um pai, ela tem um irmão, mas... Eu não conhecia ninguém. Foi uma gravidez muito tumultuada. Quase sem recurso, longe da família. Aí depois ela... Ai, meu Deus, ela é tão novinha, tão inexperiente. Ai, numa hora dessas, se estivesse com a mãe do lado, meu Deus do céu. É verdade, eu sei como é. Ela tinha um relacionamento péssimo com a mãe, ela sofria muito com isso. Você sabe onde eles moram? Eles são vizinhos de um irmão meu lá na Gávea. Precisamos avisar a família. Eu... Eu me encarrego disso, pode deixar? Eu vou, inclusive, tentar saber se ela tinha algum problema de coagulação. Preciso tanto entender o que houve. Se há algum antecedente na família que justifique... Tô arrasada. Tô completamente arrasada. Tô completamente arrasada.